Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não gosto desse tipo de gráfico, mas... é legal. E... Talvez eu venha jogar esse jogo. Tô achando bem interessante, mas o que me chamou realmente... A atenção pra valer foi... A introdução dele. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver isso. Não, eu gosto de ver... O que é isso? 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 O que é isso?